Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Gabi Castro para mais um vídeo aqui no canal e hoje nós vamos começar a preparar a terra para transplantar algumas mudinhas que eu plantei por semente. Então eu vou mostrar tudo para vocês como que eu faço esse preparo da terra e algumas mudinhas não deram muito certo, eu acabei mudando elas de lugar, então eu tirei de onde elas estavam se desenvolvendo bem e testei um lugar novo que pega um pouco mais de sol e aí acabou que deu errado, então nem todas vingaram então hoje eu vou ter que replantar tudo de novo. Eu vou mostrar para vocês, mas antes disso, se você ainda não é inscrito se inscreve aqui no canal e deixa seu like. Vamos lá? Não, agora é o alho que a mamãe plantou no potinho de creme, aí no chão. Esse aí Pode borrifar um pouco mais Isso, agora já chega, senão mata a plantinha Muito bem! Agora explica para o pessoal o que você acabou de fazer, que a mamãe colocou o alho ali O que você está fazendo com as plantinhas? Eu estou regando porque eu também plantei uma maçãs, eu estou plantando quatro maçãs no vazio branco ali, ó É onde está o comigo ninguém pode, ele colocou as maçãs ali Aí depois eu reguei essas plantinhas aqui que estão na minha frente, aí eu reguei o alho porque eu sou cuidador de plantinha e eu também sou protetor da água Protetor da água. Agora fala para as pessoas, né? Explica para eles como que é bom plantar Por que tem que ter plantinha em casa? É para vir mais ventinho e para vir natureza, porque a natureza vem ventinho Mas a gente vai comer, não vai? Sim, a gente come tipo morango, maçã, que eu acabei de plantar e também banana, que eu não plantei ainda, que é difícil para entregar A banana não precisa plantar, a gente tem uma bananeira enorme lá embaixo, né? Essa que você plantou com sementes que já vem Não, semente não, mamãe pegou muda Muda Né? No sítio do vovô e da vovó, pegou uma muda, aí colocou lá E aí agora a gente pegou essa sacolinha, colocou o lixo todo aqui porque conforme a gente vai plantando, a gente vai pegando o lixo, vai deixando tudo organizado, não é isso? Eu fiquei sabendo que se a gente cuidar mais das plantinhas, aí todo mundo está gostando Porque é muito melhor plantar com as plantinhas E também, Deus gosta Deus gosta, né? Então, ó, já deixei algumas coisinhas preparadas aqui Então vou mostrar aqui para vocês, deixa eu sentar aqui na minha cadeirinha de balanço Inclusive, olha, aqui, ó, os cocôzinhos da codorna também eu já peguei Né? Hoje elas estão bem quietinhas Já peguei os cocôzinhos aqui E aí, o que que a gente tem? Porque eu vou usar o esterco delas, né, gente? Então, ó, o que que tem aqui? Deixa eu só sentar aqui na cadeirinha Então, olha só, o que que nós temos aqui? Eu peguei esse balde, deixa eu tirar esse paninho daqui Porque esse paninho não é pra ficar ali, não Ó, então eu peguei esse balde aqui de terra, tá? Que esse balde aqui é uma terra do lote da frente, tá? Então, é... Lá no lote da frente tem bastante terra boa E daí eu peguei um pouquinho E essa terra preta que tá por cima, ó, então a terra do terreno do lado é essa aqui, ó Tá? Essa aqui mais laranja E essa preta que tá por cima é uma outra terra que eu tirei dos vazinhos que não deram certo, tá? Inclusive, ó, esse aqui também, já vou jogar aqui, ó, porque também não deu certo Eu fui plantar um... Uma muda Só que a muda não deu certo, então Aí eu misturo tudo Eu misturo uma terra que eu peguei na rua mesmo, no terreno E essa terra aqui mais pretinha É uma terra que a gente pegou no sítio, tá? Então, aí a gente fez assim E vocês podem ver, ó, que tem um pouquinho de carvão picado, tá? Que eu sempre coloco um pouco de carvão Aí aqui eu peguei um pouquinho de areia do... Do... Da obra, tá? Porque vocês sabem que a gente tá em obra, porque a obra não termina nunca Então eu peguei um pouquinho do... É... Da areia da obra Aqui tem ovo, que já tá seco, porque eu coloquei no sol, né? Pra secar, então ele já tá sequinho E também ali na outra sacola tem um pouco de carvão Então agora eu vou misturar tudo isso E vou deixar bem picadinho, bem trituradinho E também vou colocar ali, ó, o esterco das codornas Então vamos lá Então aqui, ó, e essa terra aqui Deixa eu só fazer assim É difícil, né? A gente filmar e mexer ao mesmo tempo Mas vambora Então o que que acontece aqui? Essa terra aqui, ela tá com muita pedra, né? Que o Josivan foi pegar no lote da frente E alguns são só torrões, né? Não é pedra mesmo, não Mas eu achei bastante pedra aqui Então a gente vai tirar essas pedras, ó, tá vendo? Uma pedrona aqui Tá? Então a gente vai descartar essas pedras E nós vamos misturar tudo E aí você vai me perguntar Mas qual que é a quantidade? É que eu faço ao olho, tá, gente? Eu não fico nessa coisa de Ah, é uma parte de areia É uma parte de terra pra duas de areia Duas de areia pra uma de terra Eu não faço isso, não Eu vou no olhômetro Eu pego uma certa quantidade E vou fazendo Até a terra ficar soltinha Até a terra ficar no ponto que eu quero Tá? Então eu vou fazendo bem assim mesmo Na intuição Agora eu coloquei dois pedacinhos de carvão Aqui dentro da sacola E vou bater bem forte, né? Vou marretar ali Pra poder ficar um pouquinho mais esfarelado E agora, ó Aproveitando que eu tô já fazendo a parte da terra A gente já mexe aqui, ó Nas codornas pra fazer a limpeza, né? Que a gente faz Sempre na parte da manhã ou na parte da tarde A gente vai limpando E daí eu vou ver se eu pego já mais esterco Pra colocar aqui nessa terra, ó Que já tem bastante ali Aí o certo é a gente fazer o quê? Dá oi, Bê O Bê acabou de acordar Tá de pijama Aí, olha só O certo é a gente deixar Curtir esse esterco, ó Porque ele ainda Olha como é que ele tá, né? Ele tá uma gosma Tá um negócio, né? Mas vou colocar assim mesmo Que não tem problema não Mas o certo é deixar ele curtir Deixar ele ficar bem sequinho Mas eu vou colocar ele assim mesmo Que eu acho que vai ficar bom Aí, enquanto isso Elas estão aqui Bem bonitinhas Né? Eu ainda não consigo colocar a mão Vocês já viram no outro vídeo, né? Não tem jeito Eu não consigo colocar Mas elas estão produzindo bem Então, o último que a gente pegou ontem Acho que a gente pegou cinco Cinco ovos Elas estão um pouco ariscas, né? De vez em quando elas querem fugir Então, tem que tomar cuidado Na hora de abrir a gaiola Mas, é isso aí A gente tá conseguindo pegar os ovinhos Bonitinho E aí, a gente vai colocando esterco aqui agora Vou colocar esse sequinho, ó Tinha esse sequinho na gaiola Aí, eu achei melhor colocar esse sequinho aqui Porque aquele outro lá Tava muito empapado, né? Mas tem hora que eu coloco ele empapado Depois ele seca aqui no meio da terra E fica tudo bem É bom que a terra fica até úmida Mas, eu coloquei assim, ó A gente tá colocando mais aí, ó Ele vai jogar mais Aí, a gente vai misturando Depois a gente vem com o ovo Não tem uma ordem certa Ó, esse aqui, ó Esse aqui já tá bem mais úmido Mas aí, eu vou misturando aqui E já vou colocar o ovo O certo é a gente colocar o ovo triturado Mas, hoje, eu tô com o tempo corrido E eu não tenho tempo de triturar ele Então, eu vou só amassar ele bem E vou jogar ele aqui E depois eu venho com a areia Aí vai ficar bom Então, ó Carvão já foi Nossa, gente Eu preciso dar um jeito nesses buchinhos Olha como é que eles estão Tem que dar uma podada neles Bom, depois eu podo, né? Porque não dá pra fazer tudo E agora eu vou fazer o quê? Então, o que que eu coloquei aqui até agora? A terra que eu peguei no terreno da frente Coloquei o ovo Coloquei o esterco de codorna E coloquei o carvão Se você não tiver tudo isso Você pode colocar o que você tem, tá? Mas eu gosto de colocar bastante coisa Porque a terra fica muito mais rica, né? Principalmente por conta do ovo Do esterco e do carvão Então, perceba A terra não precisa ser das melhores, ó Essa terra é uma terra boa Porque, por exemplo, a terra do meu terreno aqui em casa É muito ruim Ela é dura Ela é aquela terra vermelha, sabe? Assim Então, eu não dei sorte com a terra daqui de casa E no terreno da frente a terra é um pouquinho melhor Mas você pode perceber, ó Que você pode pegar qualquer tipo de terra O importante é o que você vai acrescentar nela Pra ela ficar mais enriquecida Porque, gente, eu não tenho paciência nem dinheiro Pra ficar comprando um monte de terra vegetal Então, eu faço assim E rende muito mais Então, vamos lá Vamos continuar Já coloquei o resto da areia Agora eu tô só misturando areia, tá vendo? Então, assim, não coloco medida, não Eu vou fazendo no olhômetro Gente, olha o que eu acabei de achar Na terra do lote da frente Olha isso, gente Alho E ele tá já, ó Quer ver? Deixa eu tentar filmar aqui, ó Ele já tá com raiz E ele já tá até brotando, gente O alho no meio do... Da terra que eu achei ali Lógico que eu vou plantar, né? Nossa, olha isso, gente Um pedacinho de alho já formando, ó Deixa eu tentar aproximar mais Mas eu acho que vocês não vão conseguir ver Agora, gente, ó Já coloquei aqui a terra no potinho de creme E vou pegar Então, aquele alhozinho bem pequenininho Que a gente achou, né? Que eu achei ali na terra E aí eu vou ver se eu consigo fazer Deixa eu colocar bem pertinho assim, ó Pra ver se vocês conseguem visualizar Mas acho que não dá Olha os gominhos já se formando Aí, como já tá com a raiz Eu vou tentar, né? Fazer ele vingar Não sei se vai dar certo Mas enchi o potinho aqui Vou colocar ele ali, né? Com os brotinhos pra fora E vou dar uma borrifadinha E não vou compactar muito Pra ele poder se desenvolver Vou deixar numa meia sombra, né? Porque ainda é um bebezinho Depois a gente passa pro sol Vamos ver se vai dar certo Agora, eu vou plantar o alho E pra isso eu vou utilizar Essa embalagem aqui de uva, tá? Por quê? Porque quando a gente usa essa embalagem A gente pode fechar E transformar numa estufa Nossa, eu acabei de lavar E já sujou de terra de novo Mas tudo bem A gente transforma isso daqui Numa estufa pras plantas Porque elas ficam com essa tampa fechada O sol vai bater aqui E elas vão ficar, tipo, num forninho Vamos dizer assim, né? Então vira uma estufa E daí, aqui eu já tenho o alho brotado Gabi, como é que você fez pra brotar o alho? Descasquei o alho Coloquei num potinho E tampei E deixei em cima da geladeira E aí, sei lá Tipo, uma semana depois já tava assim, tá? E aí, ó Tem uns aqui que tá até com a raiz maior, ó Tá, então aqui assim, ó Coloquei o pano embaixo Tá? Pra não escorrer tudo E a gente colocou a terra aqui Agora eu só venho E chucho eles aqui, ó Vou colocando um por um aqui Com cuidado Lembra que ele precisa Estar sempre com a terra úmida, tá? Então sempre Esse daqui nem brotar Ah não, esse aqui começou a brotar um pouquinho Vou colocar ele aqui também Então assim, lembra que a terra tem que estar sempre úmida, tá? Então, ó Esse aqui já começou até Pra dar um pouco de bolô Mas eu vou colocar ele assim mesmo, ó Porque ele começou a brotar aqui também Então, ó Vou fazer essas caminhas pra eles, né? E aí A gente vem Logo em seguida você vem e borrifa Eu não gosto de jogar muita água não Porque senão as mudinhas saem do lugar E ficam muito encharcadas Então se você não sabe a quantidade de água É melhor você só borrifar Porque aí garante que vai Você não vai tipo matar as suas mudas, tá? Então aí eu faço isso Agora eu fecho E aí eu vou colocar num lugar Que não tenha muito sol Mas também não tenha muita sombra Então eu vou colocar num lugar assim Que pega o solzinho da manhã Né? Mas sem muito exagero de sol Então olha só Eu peguei aqui esse pote de whey Porque eu só uso Esse whey aqui de pote preto Né? Então eu acho que vai ficar até bonito Porque vai ficar Tudo bonitinho assim, né? Tudo pretinho assim, né? Com os potinhos pretinhos E daí Olha o que que aconteceu Eu quero plantar Esta coisinha fofa aqui Que já tá bem grande Né? Já tá grande Viçosa Só que eu não tenho a menor ideia Do que que é Por quê? Porque a plaquinha apagou E daí as pessoas falam assim Ah, mas usa Caneta de escrever em CD Que não apaga Ah, gente Eu já usei tudo quanto é coisa E tudo apaga Ó, essas daqui também, ó Estão super desenvolvidas Eu já posso até transplantar Se eu quiser É... Mas o que que acontece? Eu acabei escrevendo com esmalte Porque esmalte Eu posso jogar muita água Que não apaga, ó Então aqui eu coloquei o chuchu Ali eu coloquei gengibre É... Sempre salpicadinho de branco Ó, que é o... A casca do ovo Que eu coloco em tudo Né? Aqui tem uma coroa de abacaxi Também que eu quero plantar Não sei se vai dar tempo hoje Mas a gente tenta É... Então é isso Aí eu já furei aqui, né? O potinho de whey E agora o que que a gente faz? A gente vem com um pedacinho de pano Que geralmente eu uso TNT Tá? Esse aqui tá sujo Porque eu acabei de tirar desse vazinho E daí a gente coloca o... O paninho Eu não coloco camada de pedrinha É... É... Tem uma outra pedra Que eu esqueci o nome Mas enfim Eu não coloco Tá? Eu coloco só um pedacinho de pano Se você não tiver TNT Você pode colocar manta de bidim Ou você pode colocar igual Eu coloco aqui também Eu achei esse paninho, ó Aí eu coloquei esse paninho Nos copinhos descartáveis Tá vendo? Então eu não gasto dinheiro, gente Com nada Assim... Com nada não, né? Mas... É... Tipo... Eu gastei dinheiro com semente só Mas a semente é um real, né? Então tipo assim A gente pode ter uma horta Sem gastar nada, né? Usando só as embalagens Que a gente tem E as coisas que a gente tem Então eu achei aquele paninho Aí eu coloco o paninho embaixo Do copinho Pra... Pra quando você... É... Aguar, né? Não sair tudo pelo buraquinho Então a gente faz assim Uma olhada no tamanho dessa raiz Como que ela ficou bem enraizada Tá vendo? Gente, por isso que eu falo Não tem jeito Você tem que comprar É... As sementes É... Assim, você tem que ver a validade da semente, tá? Porque quando... Eita, quase que eu caí aqui Porque quando você compra Dentro da validade Eles germinam rápido, né? Dependendo da espécie Eles germinam rápido É... E tem uma boa germinação Olha só A semente tá aqui E olha o tamanho Do... Da raiz Muito grande, né? Então eu já enchi o pote de whey aqui Agora eu vou colocar aqui Aqui é muito importante Você na hora de finalizar Você ajeitar, né? A terra com cuidado Mas você não compactar Você não ficar apertando muito aqui, tá? Por quê? Então olha só Você tem que apertar um pouquinho, né? Pra ela não... Não tombar, né? Pra ela não cair Mas... Se você ficar apertando muito A raiz vai ficar meio compacta Meio não Ela vai ficar compactada É... Lá dentro da terra E vai ter dificuldade pra se desenvolver Por isso a importância da terra soltinha Pra raiz poder... É... Passear lá dentro da terra, né? Vamos dizer assim E... E você não ficar apertando muito E aí agora Como eu acabei de transplantar o bebezinho aqui O que que eu vou fazer? Eu vou só borrifar um pouquinho por cima E... Vou passar pro sol aos poucos, tá? Então você não pode passar pro sol de uma vez É... Quando você planta a semente Ela tem que ficar mais na sombra, né? E aí agora eu transplantei Eu vou passando pro sol Mas eu vou passar gradativamente Então eu vou passar pra um lugar Que tem um pouco mais de sol É... Mas não aquele sol pleno Aquele sol forte, tá? Pra ela ir se adaptando aos poucos Eu tô plantando essa aqui, ó Porque eu plantei... É... Plantei maçã aqui Nesse baú de verão Ah, ele plantou maçã Porque ele gosta de maçã, né, gente? Então ele plantou maçã É... Agora a água tá acabando Mas você tem que deixar o borrifador pra cima Se você colocar ele pra baixo A água não vai sair E ele tá com a camisa do galo, né? Porque aqui em Minas O galo foi campeão esses dias Então tá todo mundo com a blusa do galo Mas eu não tô nem aí Porque eu não gosto de futebol Então eu não tô nem aí Mas o Luquinha fica só com... Com o galo aí o tempo todo, né? E ele cuida das plantinhas, né? Esse aqui é o gêmeo Com a Juju Esse é o Luquinha E a Juju tá lá dentro assistindo o desenho E a Juju tá lá dentro Então agora vamos acabar o vídeo Fala com o pessoal pra se inscrever E deixar um like Não, é verdade não Fala, se inscreve Deixa o like Compartilha E até o próximo vídeo Manda beijo Tchau Tchau, pessoal Até a próxima Tchau, tchau